Uma jovem de Nova Serrana, de 22 anos, com esquizofrenia, meu Deus, sofre também com constipação intestinal. Essa situação dela chegou pra nós, inclusive, como sugestão. Preste atenção, ela fica até 15 dias sem evacuar e precisa fazer uma lavagem pra eliminar as fezes. Os laudos médicos mostram que ela corre um risco de ter uma perfuração intestinal, caso ela não consiga fazer uma cirurgia. É hora de dar voz a quem precisa. Minha filha ficou 5 dias internada lá no Hospital São José. Ela precisa dessa cirurgia. E eles me enrolaram, me enrolaram lá e não conseguiram, sabe? Luana, aparecida da Silva, de 22 anos, tem constipação intestinal crônica desde a infância, mas nos últimos 3 anos, o quadro de saúde dela se agravou. A jovem já foi internada várias vezes neste ano em Nova Serrana. Ela foi internada semana retrasada, ficou 5 dias internada. Eles chegaram a colocar ela no SUS fácil, mas só que quando eles conseguiram tirar as fezes do intestino dela, eles resolveram tirar ela do SUS fácil e mandar ela embora pra casa. Por causa da situação, Luana consegue comer só alimentos pastosos e macios, como frutas. Laudos médicos mostram que ela precisa urgentemente de uma cirurgia para evitar a obstrução total e perfuração do intestino. Não estou aguentando mais ver minha filha sofrer. Ela já fez vários exames. Olha, isso aqui foi a última internação dela, que ela fez. Isso aqui é do SUS, porque eles fizeram nada pra me ajudar. Encaminhamento pelo SUS. Eles fizeram nada pra me ajudar até agora. Mãe e filha pedem ajuda para a liberação da cirurgia. Vocês têm filha? Ô filho, vocês aguentariam ver a filha de vocês chorando, sofrendo de dor? Porque eu sou demais quando vejo minha filha dentro do banheiro, chorando, gritando. Ô gente, ajuda aí. Eu não consigo ir no banheiro, nem fazer nada. Deus me ajuda, gente. Em nome de Jesus. Difícil comentar uma situação dessa, né? Não precisa nem falar também, que a mãe e ela já falaram. Segundo a Secretaria de Saúde Nova Serrana, a última internação da Luana foi no dia 23 de junho deste ano. Foi solicitada pela unidade de pronto atendimento, sendo encaminhada ao Hospital São José para internação. O Hospital São José solicitou a transferência dela para um outro hospital, para a realização do procedimento cirúrgico. Mas a transferência foi cancelada pela melhora do quadro clínico. Posteriormente, foi pedido um encaminhamento para um cirurgião geral, porque a mãe tinha um pedido em mãos, porém não havia protocolado o pedido. Foi agendada uma consulta no dia 2 de julho, mas a paciente não compareceu. A coordenadora da policlínica realizou, então, contato com a mãe da paciente, que alegou que esqueceu da consulta. Foi agendada uma nova consulta, ela compareceu e foi solicitada a cirurgia. Entretanto, por causa da pandemia de Covid-19, cirurgias eletivas estão suspensas temporariamente para todo o sistema de saúde do Estado. Nós entramos em contato com a mãe da Luana para saber sobre a consulta e a mãe confirmou que confundiu a data da primeira consulta, mas está buscando atendimento para a filha desde fevereiro. Segundo ela, após a filha dar entrada lá na policlínica, solicitaram os exames, mas depois os exames ficaram prontos e não conseguiu marcar uma nova consulta. Ou seja, desde fevereiro ela está nessa luta. E agora, infelizmente, quase tudo é desculpa Covid-19, não está fazendo cirurgia eletiva. E eu vou já falar com a família, acho que o caminho talvez, às vezes, o mais correto nesse momento, e a prefeitura, os órgãos responsáveis têm que ir. Você tem que ter o atendimento. É buscar a justiça. Buscar a justiça na hora para obrigar, seja a prefeitura ou seja o Estado a cumprir. É dessa forma.